Então, pessoal, a cachorra Kira acabou de chegar, o barão tá aqui solto, eu vou prender ele. Barão! Canil! Agora vamos lá receber a moça, né? Vamos ver ela. Ó, o lance é o seguinte, você entra com ela, você vai lá no fundo, lá e entra naquela grata e espere lá, viu? Tem que entrar rápido, vai. Isso. Prende ela nessa corrente aí por enquanto. Deve ser melhor pra poder mexer com ela. Pronto? Isso. Deixar aqui? Eu vou guardar lá dentro. Pra quê? Pegar uma água ali pra ela. Olha a mãozinha lá também. Ela tá mancando ainda? Tá. Ela manca, só que a hora que ela vai andando. Mas na rua ela passeia normal. Passeia normal. Corre ela corre? Corre. Ah, então ela tá recuperando ainda. Já errou. Já escutou. A Ana tá presa, ó. Ó. Já tá agitada, já. Viu aí o barulho? Agora que tá de manhã, agora eu tenho que fazer os cachorros sossegar. Ó. Dá uma limpada no carro aqui. E também os outros cachorros tá latindo também por que que ela tá aqui dentro. Agora ele vai tá saindo, vou tá calmando os cachorros, colocando ela na esteira. Pra tá correndo. Vai mais tarde que você passei pra pegar a moça. Firmeira? Valeu. Vai lá, bom serviço pra você. Ah. A Ana já escutou a cachorra, gente. Já sentiu o cheiro, já tá ali daquele jeito ansiosa. Já latinha. Ó. Tem que ficar em silêncio aqui os cachorros. E é uma coisa meio difícil, né? Mas. É. É o bom que hoje a coisa é de dia. Ana. Sossega, moça. Ó a Ana aqui, ó. Então, gente, é o seguinte. Vou tomar meu café rapidinho aqui. Já vou lá fora. Mexer com elas, né? Pra elas ficarem mais tranquilas. Tira. Daqui a pouquinho a gente vai tá colocando ela pra correr na esteira. Pra ela tá desestressando, cansando. E boa. Lavei o canil. Tive que usar água. Pra os cães calar a boca assim. Ficar mais tranquilo, né? Que eu jogo água na frente do canil. Eles assustam, né? Com aquela... Balde de água passando. Aí fica mais tranquilo. Agora, a Ana tá ali já ansiosa. E o seguinte, vou tomar meu cafézão e a gente já vai lá fora pegar os cães e começar a fazer a aproximação. Mas antes de fazer a aproximação, vou tentar cansar a cachorra, né? Só que como ainda tá muito cedinho, esse cachorro latindo muito cedo assim, incomoda. Então, tem que ir na manhã aí. Vou esperar mais um pouquinho, esperar mais ou menos uma hora pra eu estar continuando o vídeo. O pessoal acordar direito na casa deles. E aí, ir para o serviço. Que aí fica mais tranquilo pra mim poder tá fazendo um manejo aqui com os cachorros. Porque eles vão latir. A gente sabe que vai latir. Inclusive, essa cachorra que chegou agora, ela late muito. Porque ela não pode ver um gato, não pode ver outro cachorro. Aquela parte pra cima, ela late muito. E foi isso que aconteceu aquele dia que o cachorro veio aqui pra casa de noite. E o proprietário, né? Graças a Deus que apareceu, veio de madrugada mesmo. Tava doido na rua atrás do cachorro. Até que encontrou. Então, fiz aquele barulho, gente. Então, incomoda. Então, não posso ficar fazendo isso aqui direto, não. Senão, depois dá problema, né? Ó. Tá até suave. Mas se eu ir ali fora e voltar pra cá, a cachorra já começa latindo. Né? A Kira. A cachorra Kira, né? Toma um cafezinho aqui, esperar passar uma hora pra gente continuar o vídeo. A Kira. Sossega, moça. Ai, ai, ai. Olha, e a gente vai estar usando esse procedimento. Essa focinheira. E essa outra. Bora ver se a cachorra vai deixar, né? Ficar aí com a focinheira. Porque se ela tentar tirar a focinheira, não tem como eu fazer nada. Porque eu vou estar segurando apenas uma. Se fosse a que eu estiver segurando, quiser tirar a focinheira, eu não vou deixar. Mas a outra não tem como. Logo de cara, eu estar controlando as duas cachorras dessa forma, né? Então, a outra vai ficar na corrente mesmo. Porque não tem outra pessoa pra poder estar ajudando. E a gente vai estar tentando fazer a aproximação delas. Mas antes disso, eu vou estar pegando a Kira, né? A cachorra agora. E vou estar colocando ela na esteira. Pra gente ver a reação delas. Os cães agora estão bem mais tranquilos. Esperei um tempo até eles calmar bastante. E agora a gente vai pra lá e com certeza vão fazer muito barulho. Tá bom? Então, bora lá. E essa é a esteira que a gente vai estar usando, certo? É uma esteira da Pet Space. E não é uma esteira motorizada. Ela gira, né? Corre de acordo... A vontade da cachorra. Se ela quiser correr rápido, ela corre. Se ela quiser andar devagar, ela anda. Agora a gente vai ver se ela, pelo menos, dá alguns passos na esteira. E agora a gente vai ver se ela, pelo menos, dá alguns passos na esteira. E agora a gente vai ver se ela, pelo menos, dá alguns passos na esteira. Ela não tá muito afim de fazer as coisas, não. Não tá afim de correr na esteira, não tá afim de pegar mordedora. Vamos ver o que a gente vai fazer com ela, né? Vamos ver o que a gente vai fazer com ela. Vamos ver o que a gente vai fazer com ela. Vamos ver o que a gente vai fazer com ela. Vamos ver o que a gente vai fazer com ela. Vamos ver o que a gente vai fazer com ela. Agora vamos pegar a hana e colocar a hana na esteira. Vamos lá. 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 Vamos lá.